E aí galera, tudo bem com vocês? Bem vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento na prática do Fly GPS FGL Pro, que é o Fly que eu uso aqui, nós estamos na hora lendária, quarta-feira e eu vou jogar aqui com vocês sem pausa, mostrando todos os problemas que podem acontecer durante o uso do FGL Pro, certo? Então nós vamos aqui, como eu estava no Iberapuera há pouco mais de meia hora, vou voltar para lá, abri o FGL Pro, espero carregar essa tela, aperto em fechar, venho aqui nos meus favoritos que atualmente só tem o Pier e o Iberapuera, clico aqui, olha só, já me manda direto para o Iberapuera, clico em play, está rodando o FGL Pro, agora vamos abrir o jogo Pokémon GO para poder jogar, certo? Como eu disse, vai ser sem pausa, deixa eu baixar o volume aqui do jogo, reparem que aqui no canto superior esquerdo está sim a contagem decrescente, tá? Que é de 30 segundos, essa contagem me faz perceber quando é que o jogo vai travar ou não travar, certo? Sempre quando reinicia tem uma travadinha básica aí que o FGL Pro dá, mas isso não é problema, tá? Problema maior, se acontecer eu vou mostrar para vocês, então estamos aqui, olha só, aconteceu o primeiro problema, isso é bom para mostrar para vocês Está aqui, olha só, não apareceu nada no mapa, tem gente que diz que não aparece nada, possíveis soluções, você clica aqui no botão, né? E faz ele se mexer um pouquinho, tá? Só dá uma, faz ele se mexer um pouquinho para ver se aparece, se as coordenadas voltam, olha só, vamos tentar aqui, não Então, outra possível solução, você vem aqui no diário e coloca para carregar, certo? Carregando, você vai verificar se o celular vibrar, né? Aparecer as coisas, ok? Não Então, se nada disso funcionou, o que você tem que fazer? É o que tem que fazer, vem aqui, reinicia o jogo e vamos reiniciar, como eu falei, sem cortes Vamos reiniciar o jogo aqui para ver se as Pokestops, ginásias, Pokémons aparecem, aquilo ali é um erro normal, muito básico e a solução mais rápida é essa, é reiniciar o jogo Mas, às vezes, movimentando o controle do personagem do FGL Pro, ele volta e também abrindo o diário que atualiza o jogo, também ele volta Mas, caso não der certo, você tem que fazer essa medida drástica que é reiniciar o jogo, tá? Esse é um dos primeiros problemas do FGL Pro Lembrando, gente, que tem vídeo do FGL Pro e como instalar ele, não vou falar aqui, certo? Novamente Vamos lá, vamos ver agora se carregou tudo, espera esse simulado E, olha só, funcionando de boa, FGL Pro funcionando de boa E agora vamos aqui, eu vou fazer o RAID, acabei de fazer um, eu vou fazer outro aqui, tá? Gastar um passe extra aqui com vocês Vamos ver se a gente consegue pegar um Rathran Shine aqui com vocês Vou fazer aqui, nesse ginásio vermelho mesmo, eu tava fazendo ginásio amarelo, né? Pra ganhar mais Pokébola Mas os ginásios amarelos estão longe Será que é Shine esse daqui? Olha só Não, não é Shine Saiu aqui, e tem um Pokémon aqui que eu não tenho ainda Olha só, tá? Na minha conta secundária eu vou aproveitar e pegar ele aqui com vocês Vou dar uma frutinha pra ele, de boa Como ele é evolução final, vou na Pokébola, na Ultra Ball Vamos lá Olha, repara que eu tô vendo lá que vai, travou, olha só Os 30 segundos reiniciou, travou, voltei de novo Espero E não foi bonificado, mas provavelmente vai ficar porque o CP é muito baixo Ok Peguei o Pokémon Aí Registrado Bom galera, tive que pausar aqui o jogo com problemas técnicos Mas voltei aqui no mesmo lugar, tá? Ibirapuera E vamos continuar, olha só Peguei aquele Pokémon, registrei Deixa eu ver se tem alguma raid aqui amarela aqui por perto Que eu quero ganhar mais Pokébola, né? Mas não tem, vamos entrar aqui nessa raid mesmo Ih, cliquei, foi no Pokémon, olha só Mas não quero pegar ele agora, vamos pegar na raid, que é a raid sim Que dá os erros que eu quero mostrar pra vocês Dá bastante nas raids Então entramos aqui Tomara que tenha gente 18 pessoas, ganhei meu passe diário Será que eu vou conseguir entrar nesse grupo? Vamos lá Se eu consigo entrar nesse grupo ainda Consegui, faltando 16 segundos Reparem que lá em cima pode aparecer os erros que dão no FGL Pro Falta 10 segundos Aí eu vou explicar esses erros pra vocês, certo? Vamos lá Eu não ressuscitei meus Pokémons da última vez Vou com esse time aqui mesmo É minha conta secundária Não tô com Pokémons bons aqui ainda Olha só O 30 segundos vai reiniciar Vai dar aquela travadinha básica Olha, travou Aí simulando, voltou E vamos lá pra batalha Olha só Entrou de boa Começamos a batalha Eu quero só que apareça Vamos dar o jato d'água aqui Continuando Isso Meu vaporizinho aqui ajudando a destruí-lo Isso, vaporizinho Vamos lá, vamos lá Direto Antigamente as pessoas desviavam, né? Hoje não Hoje ninguém mais desvia Olha só, viu? Apareceu ali em cima Não foi possível detectar o local Esse é o erro mais grave que dá no FGL Pro Certo? Por que esse erro? Quando aparece esse erro Normalmente você tem que reiniciar o jogo Porque você não consegue mais girar Pokéstop E nem capturar Pokémon Toda vez que você vai capturar um Pokémon É a diz que esse Pokémon está muito longe E a Pokéstop diz pra você tentar outra vez Aqui na Raid pode acontecer de você não conseguir capturar o Pokémon Certo? Pode acontecer isso Eu aconselho você Quando termina aqui a batalha Olha só Vou terminar aqui pra mostrar pra vocês Tem o que fazer Mas pode dar errado também Acabou a batalha Bora ver se é Shiny agora Você venceu 9 Isso 6 Revivals Isso Muito bem 10 mil de Dusty Quantas Pokébolas nós pegamos? Só 7 Pokébolas O que eu gosto de fazer no Ginásio Amarelo Mas tomara que seja Shiny Não Não é Shiny Deu aquela travadinha básica Não é Shiny Tá? Olha só Viu? Como apareceu aquele 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 aviso lá Que não foi pra você detectar o local Pode acontecer De que você não consiga capturar o Pokémon aqui Não é certeza Certo? Você fique reparando Se ele sempre sai na primeira bola Se ele sai na primeira bola direto É melhor você reiniciar o jogo O problema é o seguinte Você pode reiniciar o jogo E pode dar o bug De que você já capturou o Pokémon E você não capturou ele Aí quando você vai entrar no Ginásio Já aparece lá que você Já terminou a sua A sua jogada Ou você não capturou Ou capturou Mas você não vai estar com o Pokémon na sua bag Muitas vezes acontece isso Por isso que eu não recomendo Reiniciar o jogo Você pode reiniciar E pode não dar nada Mas várias vezes Eu perdi passos de Raiders Assim Eu terminava a Raid Reiniciava o jogo E quando ia Tentar entrar no Ginásio de novo Dizia que a batalha Já estava terminada E aparecia lá Aquela imagem que aparece Acima do Ginásio Quando você termina o Raid Quando você captura ou não Então Tente capturar a si mesmo Com esse Com esse aviso Olha só Vamos lá tentar capturar Esse bichão aqui Ver se ele fica Sempre fique reparando Na contagem lá em cima Nunca é bom Nunca é recomendável Você jogar a bola Quando a contagem Estiver menos de 10 Porque vai travar Que nem lá 7, 6, 5, 4 Eu sempre espero Terminar Abrir a contagem novamente Porque vai dar travadinha Olha Travou Reiniciou a contagem Agora vamos lá De novo Agora sim Porque aí não trava E você pode jogar de boa A Pokébola Olha Tá sempre saindo Na primeira Pokébola Então eu fico sempre de olho Se continuar assim Eu vou tentar reiniciar Quando faltar duas Pokébolas Pra mostrar pra vocês Certo Vou tentar aqui Capturar esse bicho Vamos lá Eu sempre espero O ataque Que esteja bom Pra jogar Agora vamos lá Pra jogar um Excelente Olha só Deu aquela travadinha Do FGL Pro Travou Simulando Aguarde Vamos ver se fica Saiu na primeira Pokébola Ou seja Pode ser que Esse problema Do FGL Pro Está dificultando Eu capturar o Pokémon Por quê? Porque o jogo Está entendendo Que eu não estou No local Eu não estou no local Porque está dando Aquele bug Olha Novamente Saiu na primeira Pokébola Tentar só mais Dessa vez aqui Se não ficar Eu vou reiniciar O jogo E vou mostrar pra vocês Como fazer Vamos ver Se fica Ótimo E vocês vão ver Que tem uma diferença Olha só Então Vou aqui Saio Reinicio o jogo Eu espero Que não dê o bug Que eu possa voltar Pra Pra raid Pra mostrar pra vocês Então É uma opção Tá? Às vezes Dá pra capturar O Pokémon Às vezes Muitas vezes Eu capturo o Pokémon Mesmo assim Só que Sempre quando Fica saindo muito Na primeira Pokébola Eu faço Essa reiniciação Certo? Como eu já capturei O Reatran Se eu perder ele agora Não vai me fazer Muita falta Mas se você Decorar aí Os CPs perfeitos Dos Pokémons E você ver que Aquele Pokémon Que você está tentando Capturar É um IV perfeito 100% Não reinicie não Meu amigo Tente capturar A si mesmo Certo? Vamos lá E você pode Reiniciar o jogo Aqui de boa Que você entra No ginásio E já vai direto Pra captura Do Pokémon Que está No momento Lá Pra você capturar No caso aqui É o Reatran Mas serve Pra qualquer Raid Certo? E se Não aparecer nada Assim como Deu aquele problema Não aparecer Nenhuma Pokéstop Nem nada Você reinicia novamente Você tem até O final da Raid Pra poder fazer isso Como essa Raid Ainda falta muito tempo Olha só Vou reentrar Na Raid Tá? Vai fazer isso aqui Todo esse Já vai direto Pra captura Olha só Foi direto Pra captura Reiniciou a captura Tem mais duas Pokébolas Vamos lá Tentar agora Capturar o bichão Né? Vamos ver se ele sai Na primeira Pokébola Ou se ele fica Vamos lá Olha só Ótimo Vamos ver se tem Alguma diferença Se ele gira duas vezes A Pokébola Uma Já girou duas Aí girou três Viu só? Viu como é que se faz? Não tava conseguindo Capturar por causa Daquele problema Do FGL Pro Que deu Não foi possível Detectar o local Isso Afeta na captura Do Pokémon Reiniciei o jogo Entrei novamente E na primeira bola Ele ficou Certo? Então Isso pode estar acontecendo Com você E se acontecer Eu aconselho a fazer isso Pode dar o bug? Pode Pode dar o bug Do ginásio E você não conseguir Mais capturar Mas Pode dar certo Como deu dessa vez Vamos ver o IV dele aqui Anda Sempre aquela Travadinha básica Né? Ruim que dói Certo? E Agora sim Olha Mudou ali Posso continuar Capturando os Pokémons Aqui de boa Usando o FGL Pro Deu aquela Travadinha Eu espero Que esse tutorial Usando o FGL Pro Aqui Na prática Tenha lhe ajudado Se você quiser Instalar o FGL Pro Tem vídeos aí No canal Mostrando como Se instala Tá? Espero que tenha ajudado Se gostou Deixa o like Deixa aí as suas dúvidas Sobre o FGL Pro Que é o Fly que eu utilizo Dele eu sei Bastante coisa E eu posso Tirar as suas dúvidas Em próximos vídeos Ok? Então um abraço E até a próxima Se Deus quiser